Bom, pessoal, então estamos entregando aqui os territórios para o Vlad ali, certo? Para ver se cria um buffer entre mim e a desgraça que está vindo aos montes, certo? Já estamos voltando aqui para Ackendorf porque tem mais um montado aqui no unicórnio indo nos infernizar, certo? E vamos lá tentar fazer. Puts, esse gobo é foda, Zagou, mas vamos lá. Vitória, Pirica, significa a morte de todos os gobos. Pode morrer todos os gobos, é importante pegar XP. Eu sinceramente acho que existe uma grande possibilidade de a gente nem conseguir samba isso, mas ok. Certo? E aí ele vai voltando. Eu acho que não dá para... Deixa eu ver... Ele em acampamento, ele chega mais ou menos aqui, tá? Eu provavelmente vou ter que ir depois desse... Eu vou tentar, não sei, não boto muita fé que eu consiga. Mas eu vou tentar, ó, tem esses dois aqui que sobreviveram. A gente vai em dois, três, quatro, cinco, seis. Vou botar um, dois, três. É, dois, três. Ah, os, 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 os anões sobreviveram ali, tá? Um, dois, três, tira um desse. Bota mais um desse. Mais ou menos isso aí. Vamos ver se funfa. Desse outro lado também, então, o que que aconteceu? O cara atacou aqui e não destruiu a galeria da rosa. Então, vitória comenta estável. Eu vou devastar isso aqui. Se eles quiserem colonizar, eles vêm depois. O importante aqui... Tá, comboio destruído. Destruído não, concluído. E a gente tá pra sair daqui, né? Então, ó, terminou aqui. Ah, infelizmente, Grisos imediatamente terminando essa briga aqui. Ele achou um inimigo novo pra bater nele. Então, ele foi lá e declarou guerra em Katei. Deixa eu ver uma coisa. Você tá brigando com Katei? Você já tá brigando com as províncias do oeste, né? Então, talvez não fique tão solitária essa briga. Tá. O problema é que eu vou ter que defender agora lá em cima também, porque eles vão mandar coisa lá pra cima. Mas, enfim, eles estão atacando aqui as vilas e tal. Então, boa sorte para todos envolvidos. Nós temos também estes carinhas aqui para a guerra. Não precisa chamar ninguém. E vitória incontestável. Só faz a destruição pra não surgir mais nada aqui. Eu vou simplesmente devastar. Se quiser colonizar, boa sorte. Já entreguei também todos os territórios aqui pro Grisos. Estão indo em off pra facilitar um pouco a vida, né? Pra ir um pouco mais rápido. Lá em cima... Então, tem que ir um pouco mais, né? Tá. Isso aqui acho que é caravana. Ok. Nós temos também estes caras aqui que estão bem perto de Caracadrim. Estes aqui estão dissolvendo até o último. Então, é possível fazer um... Posso fazer aqui por baixo da terra mesmo. Então, é incontestável. Esse grupo vai morrer de qualquer forma, então... Vai morrer aí com estilo. Vamos lá. Mais fábrica. A camada das rosas azuis finalmente foi destruída. E vocês também. Tchau. Certo. Bom. Temos isso. Temos aquilo. Temos... Mais... Bem de consumo, né? De comércio e tal. E Caracadrim em si... Agora vai cair, né? Pra este exército. Volta corajosa. Segura as pontas aí. Esse aqui é um exército de verdade? Não. Esse aqui é aquele foda-se, né? Que a gente fez. Que tem tudo menos um exército de verdade. Tá muito bizarro esse negócio, mas beleza. Fica fazendo aí. Propas. Eu acho que esse aqui é o último de Caracadrim, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. Oi. Eu vou ter suas palavras. Antes de você pegar o meu alho. Sim. Nossa, tá meio lasgado ali. Aí tá. É o último deles. Então, é só finalizar. Que acaba, né? A facção principal aí. Você terminou aqui de recrutar uns negocinhos, inclusive. Oh, rapaz. É verdade. Você terminou de recrutar uns negocinhos. E agora você pode nos ajudar. Aqui no canto. Depois a gente pula. Pra cá. Não é possível que a gente precise. Pra cá tal. Pra fazer a defesa. Então, ainda bem que tem mais um cara aí na região. Vocês, Gobomens. Então, pegou nível 20. Beleza. Você tem as skills ali dos Glob. E esse negocinho aqui. Tá perfeito. Daqui a pouco faz esse negócio. E tenta recrutar. Tenho quase certeza que muita gente upou também nessa brincadeira. Deixa eu ver. Tira neles. Esquiva disso. Esquiva disso. O exército de Rob Goblins com esse cara aqui vai ficar bem fortinho, cara. Bem mais forte do que o exército de Rob Goblins deveria ser. Com toda certeza. Você ainda... Ah, não acredito. Ó, enfim. Vai vindo. E você quem mandou upar. Ninguém mandou seu upar. Pegou XP de... De... De restina. E aí foi upando. Bom. Sinceramente, tanto faz. Ah... Reduz. Pera aí. Projeta. Isso pode ser. Muita gente deve ter upado, né? Com a nossa XP. Deixa eu terminar esse negócio. Cara, a Karakadrin resolveu se suicidar. Eles estão me atacando. Como eu acho que é o último esforço de vida deles, a gente vai tentar lutar. Lembrando que isso aqui é um exército que não é um exército de verdade, né? É um monte de tropas aleatórias aí que foram juntadas. Mas, claramente, eles estão querendo, né? Fazer falar agora pra gente independência ou morte. E existe a possibilidade de eles ganharem, né? Eles são da facção dos Slayers, né? E os Slayers são bem fortes. Catinhos. Mas na mão desses caras aí, são extremamente fortes. Eu tomei um pau pra um stack de 19 Slayers desses caras aí na Warhammer 2. Acho que foi. Puts, agora que eu me toquei. Eles são todos Slayers. Eu sou todos grandes. É... Eu confio. Confio que eu vou morrer. Vocês são o Frontline junto com vocês. Nossa, velho. Só tem bicho grande. Nossa! É o pior exército do mundo, pessoal. Do mundo pra ir contra isso aí. Ok. Nossa, cara. Que regaço que vai ser. Certo. Pode ser solta magias. Vai ter que soltar, né? E a gente tem, então... Esses gobos aqui. Podem até escramuçar. Vamos ver. Que isso. E o inimigo tá vindo. Vamos ver se a gente consegue vir aqui, então. Todo mundo. Peraí, peraí, peraí. E... Aparei de invisível. Mais ou menos assim. Repara aqui. Ali não dá pra subir, eu acho. Certo, vai dando uns tirinhos aleatórios. Você tá com o martelo. Como eu falei, poderia ser melhor pra acertar esses carinhas. Vamos ver. Belo dano. Um deslayer aqui. Eles vão debulhar esse carinha montado. Vamos lá, todo mundo. Vai. Não vou ficar esperando, não. Olha, já tá morrendo. Hum, debulhou mesmo. Regulhei Matsu's Ranger aí. Vamos ver se dá certo. Esse cara já morreu. Lindo. Se for pra ganhar. Vamos ver aqui. Espera isso, não vai ter. Atira as defesas. E tudo mais. De quinta forte ali. Alongas, por que não? Ah, faz o seguinte. Pula aqui nas costas. Vamos ver se ele dá um charge. Sei que eles são cavalaria monstruosa. São incrivelmente fortes, pelo visto. Aqui é todo mundo de fogo. Então, o dano de fogo deve ser bom. Esses caras aqui, infernizando, né? De longe. Certo? Todo mundo aqui dá dano de fogo. E aqui todo mundo tá fraco contra fogo. Basicamente, é 20% a mais de dano. As lideranças armaduras. Tem alguém quebrando? Não, né? Isso aqui pode virar o jogo. Nossa, o meu herói tá morrendo aqui. Aqui fez a limpa. E ainda tá... Curando ali as magias. Certo? Vem aqui. Tá mais ou menos aí. Pronto. Caraca, velho! Pau! Esse exército foi da hora até. Bem agressivo. Bem agressivo. Lembrando que Slayer é inquebrável, né? Então, acho que a gente vai ter que matar até o último deles. Onde é que tá o Slayerzinho? Acho que esse aqui, ó. Caras aqui podem até seguir. Vem e veem um novo novo. O que vai acontecer? Eu não tenho mais disso. Sim. Slayers anti-grande e grandes anti-pequenos. Acabamos vencendo. Se o rei dos Slayers estivesse aqui, né? Que é o... O líder de Caracadrim. Eu teria perdido. Mas, pô, exército da hora, cara. Da horinha. Nenhuma unidade se destacou muito, né? Foi uma combinação de basicamente tudo. Fazer salada ali de bicho. E... É, uma unidade se destacou, né? A unidade da magia. A unidade da magia fez um destaque bem interessante. Bom, se suicidaram-se a si mesmos. O que você quer, filho? Não, tô de boa. Deixa esse gordo aí. O que ele tá salvando agora? O que que rolou? Lá vem, lá vem. Ó a desgraça. Sabia. Cara, eles estão juntando mesmo a desgraça ali, hein? E aqui... Nossa. Coitado do mundo. O mundo tá destruído por elfo. Vem do céu. Da hora, a vida é. Pô, a crise dos alvos do pai é interessante. Porque normalmente eles ficam lá no cantinho deles. E é difícil. Daí, é praticamente impossível daí ir lá e destruir os caras no lar deles. Eles nunca morrem. Então, cria um perigo ali eterno. Que não para, velho. É infinito ali. Pô, é um nano desgraça aí o jogo inteiro. Será que seria pior que isso? Uma crise dos elfos negros lá do outro lado do mundo. Fala um nano desgraça lá do outro lado do mundo. Bom, tanto faz. Até a caracadrinha aqui tá... Basicamente, contestavelmente suicida. E... É isso. Altar vilipediado. Corrupção do caos. Relação menos 20 com os anões. Habilidade igual que o mortal para unidades de guarda infernal. É... Todos os exércitos. Basicamente, vai dar mais dano quando a vida... Ah, quando a vida estiver baixa, todo mundo bate mais. Perceitinho. E dá pra deixar aí o pano. Bom... Eu acho que isso aqui bateu o objetivo. Deixa eu ver a condição de vitória. Caraca, o cadrinho tá vivo. Aqui, ó. O último suspiro dos cadrianos. Certo, vamos lá, então. Ah... Por que não? E você... Bom... Boa sorte aí. Esse aqui que era meio interessante, né? Tá. E sim. Talvez eu vá ignorar aqueles bichos. Tem muita coisa pra matar aqui. Precontestável, né? Tá. Vamos ver se dá pra fazer esses negócios aqui pra rushar algumas construções. Botei basicamente todo mundo pra trabalhar aqui, tá vendo? A gente bota, sei lá, isso aqui. Aqui... O dinheiro a gente tem, né? Basicamente um Mega Giga Ultra Suborno. Pronto. Gastei toda a mão de obra que tava aqui. Inclusive... Droga. Fiquei no errado. Mas tudo bem. Ah... Contrato de comboio e tal. Aí tá uma cidade ultra desenvolvida. A gente pergunta... Cara, você quer ou não quer? Aqui em Dorf. 99. Agora sim. Agora sim. Aí... A gente faz isso, mas isso fala o seguinte. Eu quero que você quebre sua aliança de defesa com Arguilon, rapaz. Pois é. Não vai rolar você ter amizade com esses caras, não. Seus inimigos são... Basicamente meus inimigos, né? Então não tem problema nenhum. Eventualmente poderia dar um tratado de paz e tal. Aliança militar. Você tem alguma? Não. Pactos. Horta. Comercial, Arguilon. Não vai rolar. Na agressão, com tal sim e machado ali também. Não vai rolar. Certo? E aí eu gostaria até de perguntar. Cara, você quer entrar numa guerra contra... Sei lá. Os outros elfos? Os caras aqui são meio chatos, né? Tal sim, Arguilon. Será? Não. Já exagerou. Menos quatro. Se eu te apagar um pouco. Você entra aí, né? Isso eu acho que vai... Ó, quarenta e poucos mil. Eu acho que isso aqui vai começar a virar. Vai flipar a legiância do cara. Certo? Aqui. Tá total menos duzentos. Por que que tá com menos duzentos? Não. Duzentos e cinquenta positivo, menos duzentos. Tá? Então ele vai ficar cinquenta e um positivo. Isso porque a gente fez muitas ações militares contra os amigos deles. Que agora vão deixar de ser tão amigos. Então, com o passar do tempo, acho que vai subindo, né? A nossa relação aí. Certo? A gente entregou uma província bem rica e tal. Gastou uma puta grana com isso. Mas tudo bem. E ele acabou de quebrar todos os comércios que ele tinha ali com os nossos inimigos. O que vai ser bem bom. Tá chegando também. Trenzinho da alegria aqui. Eu gostaria de fazer o teste. Certo? Trenzinho da alegria ali. Putz. Já faz mais ou menos isso? Eu realmente não gostaria disso sem você. Por favor, entra. Filha da mãe. Tá. Vamos lá, então. E... Você já fez tudo. Cara, eu não vou pilhar a Kateri nem nada. Já tá ótimo aí. Boa sorte pra quem vai... Interesse aí nas terras orientais. E boa sorte pra gente aqui também. Agora incontestável. Vai perder um gobo, mas ninguém liga. E... Devasta de vez. Estão destruída. Pronto. Não tem nenhum... Incógnito aqui que pode falar... Ó! Agora eu resolvi que a gente é inimigo. Fala... Ô carolho! Aí manda de volta os desertos. Não, não, não. Não vai ter isso. Não vai ter nada disso. Ninguém vai resolver nada agora. Bom, tanto faz. Vou aqui tudo, né? Boa sorte aí. Não vai ter nada disso. Basicamente, eles se viram agora. Aqui tá destruído. Aqui tá destruído. Beleza. Dá pra mandar tudo pra lá. Boa sorte. Nossos amigos que estão aqui também. E... Você também pode vir mais ou menos aqui e ficar de guarda. Agora, guarda! É comboio aleatório? Tá. Deixa eu fazer os comboios aqui e passar o turno. Aí, antes de passar nas máquinas de guerra, pessoal, a gente basicamente vai ligar praticamente tudo. Então, quem chegar perto vai perder a armadura, vai levar dano ou retaliação, vai explodir mais, vai ter mais barreira e também vai ter resistência de ataque físico e vigor perfeito. Certo? Vamos ver se os caras vão morder a nossa bait lá e vamos ver se vai dar certo. O exército dos trenzinhos, né? Finalmente chegou aí no universo dos Elfos do Pau. Vamos ver se a gente consegue trazer a modernidade pra civilizações primitivas que precisam ser iluminadas. Então, aconteceu um meio esquisito. Eu acho que a IA percebeu a força do Doomstack que a gente fez de trenzinho da alegria e falou, nope, e resolveu não mexer com aquilo. Eles basicamente quitaram. Vamos tentar ir lá buscar eles, né? Mas... Cadê aqui? Faz este. Faz este. Faz este. Olha lá. Primeira vez que eu tô vendo eles se espalharem por aí, hein? E, ó, não dá pra pegar aqui. Filho da mãe. Tem ali uns, né, mas... São dois meios exércitos, basicamente. Poderia mandar esse exército aqui. Ele é basicamente encher línguas. Se morrer, morreu. Vamos ver. E aí, eu vou pegar, então, este aqui também. Você consegue chegar lá na frente? Consegue, mas eu não vou arriscar o movimento de dois, não. Eu vou simplesmente atacar aqui. Forçando, né, a batalha. Derrota esmagadora. Ô, rapaz. Ficou interessante. Pera aí. Pera aí. Eu duvido, cara. Não é possível. Será que não vai funcionar mesmo? Se tem um exército que eu acho que poderia tancar isso, seriam os Elfes do Pau. Por quê? Muita flecha. E flecha é o verdadeiro antigrande do jogo, né? Então, vamos lá. A gente vai fazer o teste. Você dando... Perfurando e tal. Tá. Fica aí com essa bandeirinha. Estandarte. Fernalgo. Ok. Qualquer coisa aí. E vamos lá. Então, é... Bicho grande não é ideal, né? A gente gostaria de moer infantarias. É o alvo principal. Mas vamos ver se a gente consegue fazer uma bizarrice com isso aqui. Eu não... Vamos ver o que vai acontecer. Esse aqui eu tava doido pra testar, cara. Pessoal, os caras vão spawnar aqui. Mas, sinceramente, eu acho que não é a melhor estratégia a gente simplesmente ficar espirando com o exército das máquinas. Então, a gente tem aqui uns quebra, né? Os rachacuca da vida. São basicamente carruagens, né? Anti-infantaria com canhões atrás anti-infantaria também. Ou seja, é tudo anti-infantaria. Tem o lado ruim. O lado bom é que ninguém liga. Vai rachacuca. Vamos lá, então. Então, você também pode entrar no grupo, na verdade, dois. Porque todo mundo vai... Ah, vocês podem... Ah, rapaz. Podem ser posicionados lá na... Ai, ai. Tá. Posiciona mais ou menos aqui, então. Certo? E... Basicamente, atirem. Teoricamente, a gente pode... Vocês não precisam. Fazer tudo no mesmo lugar. Mas, bom. Enfim, vai sumir todo mundo. Eu tô ligado. Certo? Vamos botar todo mundo aqui, ó. Vocês. Três. E é isso. Eu quero... Eu quero... Eu sei que eu deveria ficar caetando, mas vamos lá. Sim. Sim. Basicamente, sim. Sim. Qual a chance deles sobreviver? Sim. Os caras fugindo, velho. Tá lindo de ver. Aí, eles vão atirando, né? Tá. Beleza. Ver se a gente consegue impedir alguns desses atiradores. É o maior problema. Aham. Poderia fazer coisas aqui, né? Enfim. Aqui, ó. Esses aqui são... Cavaleiros. Isso. Bate todo mundo aqui. Vai. Vamos lá. Vida boa? Mais ou menos. A moral deles não tá aguentando muito, não. Acabou. Tá vindo aí a outra parte. A gente ia sofrer uma derrota esmagadora, não era? Derrota esmagadora, rapaz. Coisa. Não tô vendo muito, mas... Até bicho grande até tá dando ok deles. É o seguinte. Vamos lá, então, soltar... Vem aqui. Tá. Esses cavaleiros vão querer fazer zoeira. Deixa meus heróis batendo no C. Agora a gente vai passar por cima dos cavaleiros. Um blob dos infernos. Basicamente, tão matando tudo. Boa. Agora tem os grandões aqui. Vamos lá. Pegar a velocidade. Passar por cima deles também. Vai moendo. E aqui vocês vão pancando a cabeça do maluco ali. Isso. Vai indo, vai indo. O certo era não parar, né? Porque são carroças. O que é isso aqui? Tira a defesa. Será que vocês andando assim, vocês dariam dano? Vai atirando aí onde vocês quiserem. Tô vendo nada, velho. Eu sei que os caras estão sumindo da vida. Não me pergunte o que está acontecendo, nem por quê. Mas... A gente está atravessando. A gente está atravessando. Uma coisa, você está preso, eu acho. Você se cura, não. Ainda vem aqui para o lado. Pronto. Daqui a pouco eles quitam ali de vez. É isso. É. Foi mais ou menos o que eu esperava. Uma bolha assassina, sem noção nem piedade. Mas realmente tem um pouco de dificuldade, às vezes, de matar, né? Uns lords e tal. Mas fora isso. Vamos lá. Blob. É. Basicamente foi isso. Será que a gente pode matar eles no tiro? Um tempo. Vamos arriscar. Tenta atirar todo mundo lá, vai. Isso. Agora vai abrir. Ah, olha só. Eles não conseguem atirar quando estão tão juntos assim. Bom saber. Bom saber. Até bicho grande, a gente consegue estourar, né? Com um tiro suficiente dessa desgraça. Está faltando só acertar ali. Pronto. Cai na cabeça do bicho. Muito bom. Muito bom. Esse é o tipo de Dunstack que eu acho que dá para entrar lá na Atel Loren, sozinho. E fazer a limpa em todo mundo, cara. Inclusive, a gente usou mais a parte da carroça do que a parte do tiro. Tirando aquela aproximação lá, o resto foi só o blob de carroça e ele literalmente fala, só vai. E o blob de carroça passou por cima de tudo. O que também acho que daria para fazer, por exemplo, com um stack de 20 Doom Wheels, né? Se alguém fosse doido o suficiente para fazer 20 Doom Wheels também, né? Faria alguma coisa similar a isso aí também. Talvez até melhor. Porque elas atiram, elas soltam os raios em volta e tal. Pode ser que funcione bem, bem, bem legal. Mas, da hora. Pegando o negócio, compartilhei a imagem ali no Discord. Para a galera ver a zoeira que foi. Certo, aqui também pode receber um pouco de gente. De verdade, não está recebendo gente em lugar nenhum, mas, enfim. Deu para fazer uma zoeirinha aqui. Ah, Drosoth. Então, cara, você podia pegar isso aqui e entregar tudo para os contos vampiros. E fazer um pequeno buffer entre nós, talvez. Inclusive, basicamente já recrutou uns zumbis ali, hein? É o seguinte, pega aqui, ó. E aproveita para encher um pouco a vida. E depois no próximo, você pega o próximo, né? E enche mais um pouco a vida também. Ó, nosso carinha de sacrifício realmente foi sacrificado. Vamos ver se a gente consegue quitar a batalha aqui. Sem trigger, não. Realmente eles vão ver. Ele deu em x1, não tem o que fazer. O cara foi recrutado só para ajudar, né? Não fazer um suporte de defesa. Goblins e tal. Mas ele fez o serviço dele. Distraiu os inimigos que poderiam estar, né? Entrando lá com tudo no meu território. Para tocar o terror e encher o saco. E ser... Um monte de chat de lidar. Com dois elfos, né? Salteando lá por dentro. Apesar que o Astrogote... Astrogote? Enfim. O... O anão barbudo velho lá estava chegando por ali também. Eu acho que uma hora ele ia dar de cara com essa galera aí. Mas não parou por inteiro, né? Você viu que a intenção deles realmente é continuar ali. E atacar. Impressão minha ou está tocando o alarme aqui? Acho que está tocando o alarme aqui. Sim. Era o alarme aqui. Bom. Ferido. Toda a galera aí ferida, né? Provavelmente por... E apanhado ali do lado, mas... Libas. Tem vocês aqui, inclusive. Cara, se a gente fosse em marcha e atraísse esses caras tudo... Acho que é meio zoado, mas vamos fazer o seguinte. Vamos vir chegar chegando aqui do lado. Nossa, Libras. Libras, olha lá. Libras. Vem até aqui, cara. E aqui é os anões que moram lá dentro da montanha. Ou seja, eu acho que... Bom, a Bretônia tecnicamente é para cá, ó. Isso aqui, isso aqui era... Skaven. E aqui é a terra bretoniana. Eles ainda estão resistindo, mas esse anão... Não, esse anão aqui, ó. Acho que é daqui. Caraquiza ou alguma coisinha. Enfim, é alguma dessas aqui. Então ele não está tão grande assim. Beleza, beleza. Tá, cadê, cara, cadrinho? Certo. Tem esses aqui... Querendo fazer, né? Tocar o terror ali do lado. Vitória acirrada. Basicamente, destrói a guarnição do povoado inteiro. E aí, eu acho que é só vir aqui e tomar. Certo. Aí, tomando isso, acabaram com eles ou não? Caracadrinho. Ele ainda existe. Malditos. Malditos. Tá. Beleza, pessoal. Então, ó. Próximo vídeo a gente vai, provavelmente, acabar com o Caracadrinho aqui. Finalizar a série. E, bom. Espero que tenham gostado. Comenta aí embaixo. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Close. Encore.